E aí, tô com o meu mano Blé Onguém Onguém E cadê os caras? Sua casa não é ali, mano? Eu acho sua casa é linda, não? Pra ficar olhando eles têm coragem Mas pra brotar não tem não Olha, se você me acompanha e curte meu trampo Você vai cobrar agora o Pissan, a Vitoraz e o Julio Cruz Que nós pulamos no bloco Gravou o clipe e eles falaram que não era pra gente botar a cara aqui E o que deu? Tamo aqui, família Deu? Deu o quê? Pussess, nigga Lucipe, MV, Black, Glock, G on their way No cap Galera do Caixa 2 tá cagando Fugiram pra casa E aí? Tão cagando, grita, mano Cês não são réu, cria Fugiram por quê, mano? Eu tô na sua casa, seu bosta Ué, foram pra casa por quê? Caixa 2 cagão Caixa 2 cagão Ô, Julio Cruz, valeu que invadir a minha casa Dei só na cara Eles surgiram pra onde? Só na cara Eles surgiram pra onde? De casa E o bagulho tá assim Os real plug Pussess 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 Caixa 2 chamou a polícia Pussess Se você for meu fã real Cê vai comprar o Pissam Caixa 2 A Vetoraz Agora mesmo Porque A gente brotou lá Eles surgiram pra casa E chamaram a polícia Acabou de me chassar por duas barcas aqui Cês tão fugindo Cês tão fugindo Cês tão fugindo Cê levou um socão na cara Podem cobrar, pode cobrar Pode cobrar Os caras acham que ia ficar por isso mesmo Meu mano, o Lucipe, falou que ia pular no seu bloco E vocês não fizeram nada Seus playboys do caralho No cap on the way Lucipe Black MV E Glock G On game